e estamos aqui pela montanha rosa do jornal minecraft scania olha só quanta novidade pra valer gente toda vez que é a seguinte coisa diferente do modo que eu esqueci de colocar aquele trilho mas coloquei tudo certo por ali viu peraí fala galera esse game aqui tá falando mais uma vez galera tô mostrando uma seguinte opção pra vocês que eu esqueci de colocar aquele trilho ali mas eu comecei tudo de novo pelo menos com a casa que eu esqueci do outro trilho e vou mostrar pra vocês agora a minha montanha russa do jornal minecraft scania se ele me dá um comentário se ele gostou eu vou deixar eu vou dar um comentário pra ele que ele fez a notícia pelo menos antes de começar o vídeo deixe o like e se inscreve no canal e vamos pro vídeo aqui muito bem acabei de começar o vídeo então a gente vai aqui direto e bora ver no que vai dar cara de 11 de julho eu vou sair pra pra lá lá pra e depois vou sair lá pra casa pra vista alegre só pra dar pra gente aqui aí pede que ainda a notícia tem vários carrinhos no baú aqui meu pai vem no sábado de noite que eu iria sair de 11 de julho então vamos lá olha lá a senhora B foi diletado pelo google foi criado por jornal minecraft scania viu sb sb agora né sb depois vem o f sb 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 fd pg tem mais falta um g ali ó sara B foi diletado pelo google criado por jornal minecraft scania não perguntei com a sara b se não desativa os comentários sb 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 Toda vez o seguinte Eu deveria fazer minha última edição Nas 18, né? E eu tô no ar também Porque nas férias eu tô saindo Para o programa Meu novo programa da Globo O programa é Só Que não Ou tem um programa também Nada disso Nada disso é um programa da Globo Mas a vingança é exibida Pela Globo News, pelo menos Aí, mano Chegamos, mano Agora tamo quase parando na montanha aqui Calma que eu não vou tirar nenhum trilho Pelo amor de Deus, mano E nós paramos Por aqui E agora eu vou voltar pelo menos Se eu voltar aqui, ó Se eu colocar um monte de carinha vai ser demorado, cara Vai dar bug dos caras do Minecraft Tomara que eu vou dar mais um aumento, pelo menos Só que toda vez é a seguinte opção Toda vez que eu peço um diferente É uma coisa séria para valer, pelo menos Agora eu tô voltando Meu cabelo tá muito grande Vou mandar cortar Vou mostrar pra vocês como ficou Os cabelos ficam aí de pé, mano Descustando 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 Boido Pronto Vou tirar aqui Aí Agora eu tô voltando Porque Eu vou fazer uma coisa séria para valer, mano Ferra para ver, mano Aí Tô voltando Agora Aí toda vez que é Uma coisa diferente É uma coisa séria para valer, mano Deixa eu me deitar pelo menos Aí toda vez que é o seguinte É opção Diferente do mundo Toda vez que vai ser diferente É uma coisa séria para valer, ó Acabei de chegar Pronto, acabei chegando E foi isso, gente Então, galera Se vocês gostaram do meu vídeo Se inscreva lá no canal Deixa o like aqui Mais tarde eu tô Enviando o vídeo pra vocês É Acabei de descer aqui Ai, caramba Ai, caramba Aí, pelo menos Eu não quero cair desse aqui Acabou de chover Infelizmente eu vou ficar Infelizmente eu vou ficar aqui Pelo menos Porque Eu fui xingar uma Uma professora chamada Luz Por isso que eu não gosto mais dela Para sempre Valeu, gente E tchau E tchau